galera antes começa a seguir aqui vão tá fazendo sorteio aí né diário a duas pessoas já voltar sorteando a primeira que rapidão para o vídeo não ficar muito grande que foi micael rs foi que eu peguei o vídeo mais recente né que eu peguei leva 600 e desbloqueei mais espadas e armas no zumbi ataque roblox é um jogo novo aí né que está em segundo lugar ele sempre fica em segundo perde apenas para o geobreak então lá 50 robux para o mikhail aí sucesso e agora vou estar sorteando outra pessoa aqui ó motor benniecraft será distribuir aqui vai lá 50 robux e 50 para você se você é novo aí no canal e não sabe como é que faz para participar é fácil e simples são quatro passos primeiro escreve no canal segundo deixa seu like no vídeo terceiro comenta seu nome de usuário em quarto entra nesse grupo aqui após youtube que vai estar na descrição do vídeo beleza então é isso aí galera obrigado e tenha um ótimo vídeo olha estamos aqui com mais um vídeo do canal se você não é inscrito já se inscreva aí beleza tá esperando que já se inscreva aí pra gente tá podendo chegar em 100 mil inscritos beleza e deixe seu like aqui nesse vídeo que a meta de like para esse vídeo é de 3 mil like pois hoje eu tô vou estar jogando um jogo diferente aqui né vou estar jogando vou estar jogando já estou jogando um jogo diferente e não sei por que tá o nome west eu sou algum convidado é isso então tem que jogar quanto tempo nesse jogo para mim ser uma pessoa vamos dizer assim um vamos dizer um jogador oficial é eu não sei qual é a palavra específica para isso mas west west não não quero ser mais convidado eu quero ser uma pessoa já um cara com experiência aqui nesse jogo mas tem um probleminha galera tem um probleminha que você já deve ter visto aí no título do vídeo que só tem como jogar esse jogo se você tiver robux é se você tiver robux pois esse jogo é um jogo de shopping de fazer compra só que para fazer compra você precisa de robux entendeu então não tem jogo a gente vai fazer o que nesse vídeo vamos ficar passeando apenas olhando para as roupas que tem e as coisas que tem nossa falei não eu fiquei inconformado então vou gravar esse jogo e pronto fiquem conformado e eu acho que quantas compra a roupa eu acho que tem como usar não sei se tem como usar eu acho que como usar aqui dentro do jogo também ou você compra aqui você tem que ir lá no roblox no seu eu vou voltar e colocar a roupa mano tá sacanagem né é um jogo de shopping assim vamos dizer é para para quem pode entendeu quem tem robux aí vai se divertir vai comprar roupa da hora bonita agora que não tem robux a casa olhando isso é muito triste muito triste mesmo vamos ver aqui umas roupas bacana eu estou comprando essa aqui só para vocês ver a fila ó a pessoa notificação falando que já foi adicionada lá num cart né no carrinho ó um carrinho de compra eu vou clicar aqui em bui olá 5 robux bui ok ó eu não vou ter essa blusa aqui vamos ver aqui agora shop aqui são os gamepads tem não sei para que esses gamepads música admin admin também não tem nada e é isso aí galera precisa a roupa agora você tem que ir lá no seu avatar pegar entendeu além de pagar o robux você tem que ir lá no seu avatar pegar a roupa poder tá usando e foi isso aí que eu não gostei desse jogo eu sei que muitos de vocês vão gostar porque muitos não gostaram por causa disso tem que ter robux para jogar e aí você pode jogar entrar no jogo você pode sim jogar entrar no jogo mas você não consegue comprar nada se tiver robux entendeu isso que eu fico inconformado é o um jogo que vão dizer assim é lucro totalmente para quem criou o jogo quem criou o jogo vai ganhar robux sempre você compra as camisas e ele vai ganhar robux sabe o que é galera essas camisa aqui é a mesma coisa entrar nenhum jogo comprar gamepads é isso imagina só se esse jogo bomba se ficasse em primeiro lugar nenhum aí no roblox todo mundo comprando aí as roupas nossa velho caramba meu do céu é ser o jogo que mais ia ganhar dinheiro porque 5 e 5 robux é muita coisa imagina se 1 milhão de pessoas joga e compra esses 5 aí dá o que 5 milhões de robux entendeu agora 5 robux é pouco é pouco mas imagina muita gente comprando não tô dizendo que o jogo é ruim galera nem nada disso mas eu tô falando que é uma coisa que devia ter aqui umas roupas gratuitas para você testar né assim e usar dentro do jogo só isso entendeu você não assim galera se tivesse uma forma de ganhar dinheiro nesse jogo fazendo missões para você ganhar dinheiro e você comprar as camisas mas todas 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 elas custam robux todas elas custam robux e esse bom se fosse assim você pegava a roupa saia calça ou camisa vim aqui né conversava aqui com eles pagava eles e já era entendeu tipo algo mais realista algumas ela é realista não com robux entendeu porque além de você comprar você tem que ir lá no seu avatar e colocar e eu não vou ir lá no meu avatar e colocar porque não quero tirar essa roupinha minha aqui vermelha eu queria dentro do jogo tivesse um botão na mesma hora que eu comprasse aqui ó tivesse aqui do lado vamos ver assim aqui tem shopping tem o carrinho de compra né e se tivesse também um lugar para você tá escolhendo a roupa que você quer usar aqui dentro do jogo e era isso aí que eu gostaria né na minha opinião minha eu sei que vocês também vão aí nem confirmar que seria melhor desse jeito né se tivesse uma forma nesse jogo aqui de ganhar dinheiro uma forma de ganhar dinheiro e você comprar essas camisas para tá usando aqui dentro do jogo entendeu não todas elas fossem de graça galera mas pelo menos algumas né e algumas fossem com robux só para o cara não ficar sem camisa também aí né sem robux para tá né mantendo o jogo porque tem vezes que tem muitos deles que é o trabalho deles né o jogo é o trabalho deles olha tem como até subir no teto aqui tem ó que louco mano olha consegui subir aqui em cima e tem um monte de gente spawnando lá olha o tanto de gente galera que tem um em cima da outra esse jogo aqui se eu não me engano ele tem espaço para 50 pessoas é 40 e 50 algo assim muita gente mesmo muita muita gente olha só isso daí meu deus do céu mas aqui não tem como ir mais para frente então vamos vamos estar caindo fora não tem como pular lá embaixo também então vamos lá vamos reto tá refletindo o céu ainda ó refletindo o céu um teto que reflete o céu uá pulei mas até que da hora né ó parece que esse palácio né olha o negócio de vender roupa aí o shopping isso aqui é água é água de ver até onde eu vou lugar nenhum é só um pouquinho de água que sobe até lá em cima vamos lá então vamos ver o que tem mais para mostrar para vocês aqui dentro desse jogo acho que vai ter mais mais nada eu acho que vai ter mais nada só os estilos das roupas não tem roupa de todo tipo cara todo tipo de roupa tá pegando fogo bicho cabelo cara pegando fogo tá pegando fogo a pai a menina aqui no estilo ó a menina que estilista só fazendo comprei no shopping até no jogo as meninas usando calça rasgada agora virou moda a galera ó e aí chega aí chega aí rapaz ou eu tô no meu estilo de sempre com a mesma roupinha aqui né da adidas de fogo aí estilo fogo daqui a pouco fazer uma blusa estilo mato toda verde cheio de mato vai tudo estilo as menina toquinha vai quem gosta de estilo aqui que é um estilo diferente aqui que escolheu roupa bacana achei aqui só a escolhe uma roupa dessa aqui com cabelo tem roupa que já vem com cabelo não é só você pegar um cabelo igual loiro que já combina né mas é igual ó ele tem como comprar calça também é calça e blusa é isso mesmo é meu irmão galera você quer calça parece parece não acho que tem certeza que é jeans pá eu acho que deve ser calça mesmo mas não vou estar comprando já comprei uma coisa aí não vou tá comprando mais a costa da menina também tá usando mais ou menos assim rasgada na frente ó só que é mais escura o estilo é diferente né é outro estilo é totalmente diferente desse isso aqui é o que cadê escada volante é para sentar aqui né é para sentar ó fica aqui conversando é isso e aí vamos fazer uma compra comprar as roupinhas bacanas e diferente vamos lá então vamos comprar o que é isso aqui bugou ixi a menina tá com pressa ali galera vou comprar roupa a menina chegou me empurrando por lá embaixo vou atrás dela cadê ela é uma quadradona acho ela ela ali o louco aqui pode empurrar as pessoas sei lá sei que eles me empurrou olha foi essa aqui ó tá cara de nojo ela o medo sei lá que cara que é essa e esse nerd zinho aí de óculos com passarinho no ombro e aí mano fala aí ele comprou uma roupa essa roupa ele comprou aqui dentro do jogo você é louco galera mas você comprar roupa lá no meu grupo lá melhor você comprar roupa lá do meu grupo que é a sr robux é uma roupa de robux né também mais da hora é nesse estilo aí mei terniz meu meio terno você já viram aquele boneco lá do robux que tem uma roupa amarela tá então é assim mesmo ah só no estilo aparelho nos dentes meia na canela a blusa da roda molester ah meu do céu viu a outra que tá querendo botar a pose ó com a mão na cintura e aí e aí jardim jardim nome dela ou tá todo mundo no estilo aqui com roupa diferente só com a mesma roupa o jeito que essa menina corre velho já chegou se jogando tá voando mesmo acho que tava voando aquelas de morcego morcego lá e aí pelo menos você br não é br também modelação tem de br não tem ninguém br quando pessoa tem esse mapa no meu deus tem umas 30 que online br 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 a brian 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 cardoso Aquela deve ser BR, a Alicia deve ser BR também Jeff Blocks deve ser BR Claro né, Jeff Blocks sou eu Mas que burro Mas que burro E é isso aí galera Vou deixar no vídeo por aqui, não tem mais nada de interessante pra mostrar no jogo Só tem roupa, só roupa E eu não vou gastar Roblox com essas roupas aí Porque eu quero ficar com essa roupa aqui Pra vocês me reconhecerem no jogo Se eu ficar trocando de roupa lá dentro do Roblox Vocês não vão me reconhecer Então é isso aí, obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Deixa seu like, se inscreve no canal É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo Falou